E aí Tem 20 checkpoints nossa vai ser ovo vai ser uma maratona velho vai ser mais longo do que série de na internet fixo velho Caraca que esquivada que eu Caraca mano filha da mãe filha da mãe que esquivada que eu mandei velho 16 de 20 pessoal 16 Vai filhão De 20 checkpoints nossa mano ainda bem que eu bati aqui né mano dá pra voltar pro jogo ainda Dá né dá dava Muito sujo velho E trola não por favor Trola não Olha que sujo mano olha que sujo velho O main não espera chegar perto pra terminar mas conseguimos o pódio galera conseguimos o pódio Deu pra dar uma esquivada Aqui a gente faz uma sequência invertido em espiralzão invertido Nossa vai ser louco hein Aqui vai ser cabuloso Beleza Belezita Não Ai mano olha galera eu tenho vontade de colocar uma do fantasma mano Olha isso ó Tenho que resetar porque a galera me bateu Alguns minutos depois Olha aí mano olha o panto velho Uma eternidade depois Primeira Acelera Acelera muito Acelera Acelera muito Devagar Acelera Acelera Não consegue né Vai ser fácil demais aqui pessoal Olá Marilene A galera me bate velho Olha mano eu tô falando hoje só tem sujo aqui jogando comigo fi Olha isso mano eu tô me ferrando demais no modo contato O rito é tão boa Depois de uma sofrência a gente ganha mano a gente ganha depois de uma sofrência Ou será que não Ah já teve gente que conseguiu desbugar também mano Nossa eu consegui passar a galera muito no finalzinho mano Que legal Opa Olá Marilene Ah não velho Ah não mano Ah não velho Também passar no final o cachorro Seu cachorro sem vergonha Não Fiquei em segundão mano Ah não velho Olha o cachorro sem vergonha As motos são como os aviões velho Nossa mano E tem curva pra fazer pessoal Se fosse só em linha reta ia ser mamão com açúcar Nossa senhora pessoal Brabo hein Ainda bem que o meu nome é Lipão Ai caramba Meu sobrenome é Nubão Eu fui Nubão aqui pessoal Calma lá Calma lá Só um erro de cálculo aqui ó Não consegue Ah nem que a pau mano Tivemos um erro de cálculo Depois de muito bate boca Quando a gente faz a rota dos aviões É como se tivesse um checkpoint assim também Tá ligado Vários checkpoints no céu E a gente vai pegando esses checkpoints mano Basicamente é É tipo isso Tá ligado mano Alguns minutos depois Meu amigo do céu Pra chorar em alemão mano O que dificultou mesmo Foi essas curvas hein Uma hora depois Atenção senhores passageiros Chegamos Nossa velho Duas horas depois Não Que que foi isso mano Não calma Perdei o voo Não nem que a pau velho Eu tava vendo a linha de chegada Eu vou perder o meu voo Não nem que a pau Eu odeio desde o começo Ó Olha a clipada aqui família Vamos ver se essa corrida aqui vai ser nervosa Vixe eu acho que bugou aqui pra alguém hein Bugou aqui pra rapaziada Vou imitar Eu ia imitar velho Rapaziada Vai ser difícil hein Vai ser complicado demais Rapaziada Complicado demais Você vai cair? Você vai cair? Olha isso mano Olha isso Olha isso daqui rapaziada Que louco Meu deus Não Não Meu parça Mano Vai ser impossível Eu já tô ficando nervoso pessoal Aí a corrida nem começou ainda E foi a milhão mano O cachorro Ninguém passou ainda velho Ninguém passou ainda rapaziada Eu acho que vai ser mais fácil pessoal Porque esse caminhão Dani É um caminhão Caminhão né Ele é maior Do que o porte Do que o panto Então a gente consegue ficar em cima de duas plataformas Caraca velho Quase Ai não mano O caminhãozinho Dani não Vai ser difícil velho Eu acho que vai ser mais fácil pessoal O carro do espaço velho Aqui do GTA Olá Marilene Não mano Você é maluco Não Nossa Nossa Ia ser a controlada A controlada do século velho No alvo galera No alvo No alvo No alvo Nossa Tem encaixar naquela rampa Olha que brabo Olha que brabo mano Olha que brabeza Trabeza Um pouquinho mais pra cima A gente encaixava na rampa Olha que brabo Olha que brabo Olha que brabo Tô sem o meu screenjet tunado. Não muda nada pra um screenjet. Ah, moleque! Naquele pique, pessoal. Vamos pegar esse outro checkpoint aqui, ó. Ó. A regra é muito clara, pessoal. Vem aqui. Checkpoint ali, ó. Deixa eu dar uma rodopiada aqui, tá ligado, ó. Agora você vem aqui. Hoje, pelo que eu vi, vai ser um parkour... Quê? Que isso? Mano, do nada o chão... O chão, velho... Tipo, a gente caiu, mano. Oxê. Ô, louco! Ô, louco. Explode o laicão que é nóis. Explode o laicão que é nóis, hein? Não sei se eu vou conseguir passar agora, gente, porque... Aconteceu uma pequena cilada aqui, ó. E agora o pessoal já vai me bater a milhão, ó. Ai, não vou conseguir passar, velho. Nossa, fiquei de ré, gente. Agora nunca que eu vou conseguir passar. Duas horas depois... É... Vamos deixar o pessoal ir antes? Porque se não... Fica tenso, clã. Estamos aqui de Maserat. Nossa, mano. Esse que é o problema, ó. Esse que é o problema, clã. Modo contato... Modo contato. Todo mundo aqui, ó, travando demais. Travando pacas. Tem um maluco ali que tá tentando voltar, gente. As ideias, velho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ô, ET, seu pilantra. Eu odeio ET, mano. Hum, eu vou tentar passar pro outro lado. Esse carro aqui não é tão fácil não, hein, pessoal. Ah, esse carro das rodonas, velho. Dois mil anos depois. Não! What you say? Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois.